O delegado da ONG 7 é parecido também, superintendente da Polícia Federal em Rondônia, aqui ao meu lado o doutor Claudio Nogueira, delegado de Polícia Federal, e atualmente atuando junto ao Tribunal Superior de Justiça nas investigações, acompanhando e fazendo as investigações. Hoje nós desencadeamos a segunda fase, assim dizendo, da Operação Pretórica, buscando complementar as investigações e atendendo os mandados de prisão e mandados de busca expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Foram cumpridos nesta capital na manhã de hoje quatro mandados de prisão, sendo um ainda está em andamento, já fizemos contato com uma pessoa e ela ficou de se apresentar em uma unidade da Polícia Federal. Os cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos, todos em busca de materialidade que possa comprovar, que leva a alguma forma, a materialidade dos crimes, que foi o pagamento e o recebimento de indivíduos de precatórios, bem como buscar informações sobre ameaças a juízes que houve no ano passado. Então essas informações que eu tenho para dizer para vocês sobre essa operação de hoje. O senhor pode confirmar para a gente os nomes das pessoas? Os nomes já estão todos na internet, eu acabei de ver, só puxar lá. Doutor, o meu caso é o seguinte, esse Fabio Gini, a gente sabe que ele era secretário da TRP, né? O Rodolfo Pairo, qual seria, por exemplo, o grau de envolvimento dele nisso? Também o Edson Piacentini, que é marido de juízo, o Marcelo Caliço, que seria empresário, ele teria um, um, dois, três, quatro, o quinto elemento preto, ou coisa assim. Tem, tem, tem. Se eu pudesse detalhar, se eu pudesse dar nomes, pelo menos dar uma informação sobre o documento dessa juízes, nessa fase do outro. O doutor Cláudio Nogueira que está trabalhando em segundo lugar para falar com o doutor. Eu não posso dar maiores detalhes porque o inquérito está sobre o segredo de justiça no STJ. Mas o que eu posso asseverar para os senhores é que desde a criação do sindicato dos professores, o processo já começou com algumas falhas. E no decorrer que esse processo 2039, ele foi instaurado em 1989, desde lá nós temos conhecimento de pagamentos indevidos dentro desses precatórios que vêm ocorrendo constantemente. E nas investigações, apurou-se de que a forma como isso era feito, essa irregularidade de pagamentos, era com a inserção de nomes de beneficiários de forma fraudulenta, falsificando procurações, falsificando identidade, enfim, criando todo um aparato em que, de alguma forma, houvesse pagamentos indevidos. Também se questionam pagamentos de honorários, tanto sucumbenciais quanto contratuais, dentro dos autos. Mas isso é uma outra fase da investigação que está ainda em fase de apuração. Neste decorrer, apurou-se a possibilidade de envolvimento de membros do próprio tribunal na falsificação ou na participação efetiva, dando meios para que, através dessas procurações falsas, dessas identidades falsas, fosse efetivado o pagamento indevido e rateado esses valores. Por isso, como os senhores bem sabem, desde bem antes da primeira etapa da operação, já tinham sido afastados dois juízes e hoje está sendo tomada a medida do afastamento de uma terceira juíza. Doutor Cláudio, com exceção de um dos acusados que está ali em São Paulo, esses outros quatro vão cumprir prisão aqui em Porto Velho? A prisão, nós temos dois tipos de prisão. A prisão antes da condenação, que é a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária tem o caráter emergencial da colheita de provas e que essas pessoas que são alvos da investigação não possam, de alguma forma, atrapalhar essa investigação. Então, é tomada essa medida temporária, uma medida cautelar preventiva, mas que ela não tem, porque isso é bom frisar, entender bem, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, a Polícia Federal prendeu e a Justiça soltou. Não, o próprio caráter da prisão, ela tem um caráter apenas investigativo, então ela tem prazo determinado para acontecer. No caso da prisão temporária, elas são de dez dias, são cinco dias provocáveis por mais cinco. Se a gente entender que os elementos de provas são os suficientes para converter essa prisão temporária em preventiva, assim é feito. A prisão preventiva, ela já tem um caráter mais duradouro. Geralmente, esse prazo é de 81 dias, se contarmos os prazos processuais. Mas ele pode se estender, e geralmente se estende por mais tempo. Esses 81 dias seria o prazo processual para o oferecimento da denúncia. Então, às vezes, há o entendimento de que a Justiça colocou de liberdade e tal. Não, é porque até aquele momento não se produziu as provas capazes de dar uma manutenção daquela prisão ou pela condenação dos investigados. Eles ficam em Porto Velho? Eles ficam em Porto Velho. Doutor, é uma participação.